Música Estamos de volta com mais um rolê de Crash Bandicoot Warpad Uma coisa que eu não sabia, não lembrava na verdade Era que você precisa ter pelo menos 5 dessas relíquias de... Time Trail, para você poder liberar o negocinho lá que desce para as fases secretas Eu tipo, mano, não lembrava disso de jeito nenhum Enfim, é... Então nesse episódio vou fazer os 5 Time Trails E tentar pegar o amarelo também Vamos lá, se Deus quiser Uma coisinha, não adianta antes você chegar e pensar Hum... Vou... Pegar um desse bichinho que protege antes Para facilitar e se eu levar golpe, foda-se Não... Assim que você começa a fase Todos eles são... Extintos 50 segundos... Opa! O de ouro... Existe o azul, o de ouro e o de platina Na verdade... Na verdade a desplatina nem mostra ali como possibilidade Vamos lá, essa fase tem que fazer em 1 minuto e 46 Lembrando que você morrendo você vai direto para o início da fase Não existe checkpoint afinal é uma corrida contra o tempo Ah, eu já sou um merda em fase de água mesmo então... Só quero conseguir o azul... E acabou... Caceta... Cara, tinha acabado de pegar a máscara... Já é verificado... Ah, e esses numerozinho ele congela por 3, tipo 1, 2 ou 3 segundos... Não sei se tem algum que seria mais famoso... Tá... Tem mais ou menos 1 minuto... Pra conseguir passar a fase ainda... Ou desgraça... Eu consigo... Se eu não... Avacalhar... A minha... Alguma troca... Opa... É 33... Ah... Achei que dava para pegar pelo menos o de ouro... Porque foi bem além do tempo... Mas... Não... Não foi além do tempo... Que eles tinham... Mas foi além do tempo necessário para conseguir... A primeira... Negócio azul aí... Tá... Agora a fase... Porra... 41 segundos... Mano... 41 segundos é... Bem pouco tempo... Vamos lá... Vamos lá... Coca... E... Pegar os números mais do que o correr... E... Vai dar um lento... Mas se pude correr também... Ai, filho... Vai... A minha... Coca! E... ... ... ... ... ... ... ... ... 31 e 66 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mas, vai merecer pelo menos o azul, e é eles que eu quero, não. Vamos lá, fase 4. Correr de Tiranossauro Rex. Contando o tempo. Vamos lá. Estou errado? Oh, desgraça. Esqueci o lance das caixas. Vamos lá, vamos lá. Gente, não aparece nenhuma caixa aqui. No caso, as caixas com um numerozinho. Oh! Ih, fodeu. Agora meu olho fica doido. Isso, vai me arratar até a paragrama. Imagina só o exército esconder assim. Existem duas pessoas nas áreas. As que cortam grana e as que mandam cortar bem aqui. Ah, desesperado, desesperado, desesperado estou. Oh! Eu quase dei um teclanã, né? Opa! Nossa, perdi quase dois segundos ali. Ah, foi de ouro. Estou trocando. Vamos lá, fase 5 agora. Não sei se eu vou conseguir não, porque... De primeira, não sei, talvez. Mas eu sou muito ruim, não. Muito ruim já tinha. Estou indo para conseguir não, mas... Estou indo para o tiro. Não, não sei. Não sei. Estou indo para o tiro ou para o tiro. O que é melhor, né? Muito bom. Pô, a caixa estava sendo protegida por uma gafelada, né? Porra, não peguei o 3. Agora peguei o 3. Errei. Ai, profissional em errar a caixa. Quando é de 1, acerto todas. Só de 3 que eu não pego, né? Não sei. Finalizado aqui o segundo time trail. O segundo é o quinto, né? Pronto, consegui o quinto Ankh, né? Esse é o nome desse negócio de símbolo em egípcio, né? Só não sei se a pronúncia é essa, não tem. Tá, ah, e aqui tem várias paradas. Isso aqui não é um negócio que... não, não é um negócio. 27 é um negócio que eu fiz, mas eu preciso de 10 para entrar. Ah, cada um precisa de uma certa quantidade, agora faz mais sentido. Então, sabendo disso, nesse episódio eu não vou pegar a gema amarela, mas eu vou, no próximo episódio, fazer o time trail do segundo mundo inteiro. Então, é isso. Cada dia vai ser... cada postagem vai ser o time trail do mundo inteiro, das 5 fases. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis!